Neste vídeo, eu vou te ensinar a calcular o valor da última prestação no sistema de amortização constante, que é o sistema SAC, sem a necessidade de aplicação de fórmula. Vamos aprender a partir do seguinte mnemônico. Amo o Juan. Imagina uma menina que é apaixonada pelo Juan. É Juan com M mesmo, tá? M de Maria. Ou seja, significa que o valor da última prestação, o P, é o valor da amortização, mais o valor dos juros que vão incidir sobre a própria amortização. Daí a gente consegue resolver este exemplo. Minha dívida é 2 mil, são 4 prestações, taxa de 1% ao mês, eu quero saber o valor da última prestação. O primeiro passo é encontrar o valor das amortizações. Neste caso, eu pego a dívida, que é 2 mil, e divido pela quantidade de prestações, são 4. Logo, o valor das amortizações é igual a 500 reais. A partir daí, a gente aplica o mnemônico. Última prestação vai ser o valor das amortizações, que é 500 reais, mais o juro que vai incidir sobre a própria amortização. O juro é de 1%. 1% de 500, que é o valor da amortização, é 5, porque basta dividir 500 por 100. Então, eu tenho aqui 5 reais de juros que incidem sobre a amortização. Portanto, o valor da última prestação vai ser de 505 reais.